Estamos de volta para a última parte, nós falamos quatro blocos, mas o tempo passa muito e a nossa produção fez um ajuste para poder levar um melhor conteúdo e mais tempo não só de discussão, mas de debate a respeito da Arena Amazônia Vivaldo Lima e é claro, associado e agregado à Arena Amazônia, nós vamos falar um pouquinho, um pouco dos clubes que irão fazer a bola rolar, por exemplo, Sul América, a gente quebrar um pouquinho o protocolo, o Sul América vai ter para esse ano três estrelas, o Pelé, o Messi e o Neymar, além do primo de quinto grau, de Lampião, que é o comandante, e vem também uma outra estrela que o Luiz vai revelar quem é essa estrela que é ligada ao rei, da música, fala para a gente Luiz. É verdade, segundo o Tavares, o primo de Roberto Carlos vai vir jogar no Sul América, estamos aguardando esse primo do Roberto Carlos chegar, né? Se ele for tão bom quanto o primo dele cantando, ele for no futebol, nós vamos estar bem. Agora, Luiz, se o primo do Roberto Carlos vem jogar, o filho do primo do Roberto Carlos, se o primo de quinto grau do Lampião está, o Messi, o Pelé, e o Neymar, essa camisa aqui hoje está valendo quanto para quanto? Com certeza o torcedor vai ao estádio, essa camisa aqui hoje é cinquenta, poderia valer quinhentos, né? Essa é a realidade, se o torcedor quiser adquirir essa camisa, olha, cinquenta reais a camisa do Sul América, abordada, entendeu? Para qualquer lugar do Brasil ou do mundo, é só ligar para mim no 99820121, ou pode me adicionar no Face, Luiz Costa, Luiz é com Z. 092-9982-0121, aí o telespectador decorou o número, não é que eu já sei o número do Luiz Costa, o número, esse número já tem o quê? Quase trinta anos. Vinte anos, vinte e dois anos, nunca troquei de número, nunca desliguei meu telefone. Tá aí, a camisa do Sul América. Mostra as duas do Sul América, por favor. Por favor. Essa é de setenta e sete anos. Essa é o B. Esse aqui é o equipamento B, o A e o B. Aliás, o torcedor, às vezes, o torcedor feminino gosta mais dessa, né? E também nossos irmãos, nossos amigos da Irmandade, adoram essa camisa aqui. Mas eu também uso, eu não tenho preconceito nenhum, a camisa é bonita, essa é a realidade. O Marcelo disse que isso é Grenada. Exatamente. Luiz, o Sul América, está nos planos do Sul América, o time rolar essa bola. Maurílio, você voltou destacar uma coisa aqui. 93-94. É verdade. 93-94, o Sul América foi bicampeão. 93-94 e 2004 também, da Copa da Integração, sob meu comando, seis meses que eu estava na gestão de presidente, nós fomos campeões do Amazonas em 2004, na Copa da Integração. Campeonato Amazonense, 92-93, que o Mário Cortez era o presidente. Mas eu quero destacar também para o torcedor e também para o telespectador do AmazonSat, que nós estamos aqui sorteando duas camisas do Sul América para vocês, e também o boné do nosso patrocinador, que é o Frango Amazônia, que está nos doando a alimentação. E também as duas camisas do clube para os simpatizantes do AmazonSat. Tem algum telefone para eles ganharem ou como é que é? É 9982-0121. Pode ser também, né? Pode. Então está certo. Aproveitando a presença do Joaquim, o Joaquim falou bastante no Nesca, falou no Beckenbauer, mas a ideia de uma competição, nós teremos agora uma arena, sempre se questionou e se reclamou, de não ter nos últimos anos, de 2009, 2010 para cá, uma praça que atendesse a demanda. O Holanda em 2008, 2009, não me recordo bem, quase lota o Estádio Vivaldo Lima no jogo pela Série C. Quando é que o Joaquim Lencar, que vai atender o seu telefone, é ao vivo, é assim mesmo, Joaquim? Mas conta para a gente se o Pan Amazônico, uma competição semelhante, pode acontecer aqui na Arena da Amazônia. Conta para o telespectador a respeito, se essa ideia é viável se tu pretende retomar isso e se a Arena faz Manaus entrar no corredor de grandes eventos, você que promoveu não só Farticós, mas outros jogos por aqui, como a Polônia veio jogar aqui em Manaus. Nós fizemos aqui vários eventos, o Cosmos, o Farticós ficou assim na história, mas nós fizemos aqui, inclusive, o torneio do Pacto Amazônico, que depois foi plagiado pela Sudamericana, que se tornou Mercosul, porque aqui nós fizemos a União do Cone Norte em 1981, e o projeto começou a ser elaborado em 1978, só que depois, como sempre, nós, amazônicos, amazonenses daqui de Manaus, abandonamos, muito mais sendo daqui a pessoa que está se propondo a fazer uma revolução, uma evolução do seu produto, que é a Amazônia, que é o Distrito do Estéu. Nós mostrávamos naquela oportunidade de uma feira, que o Luiz deve lembrar do jogo do Pacto Amazônico, veio a Colômbia, o Peru, etc, a Venezuela, a Bolívia, porque tem um tratado, que é do Pacto Amazônico, que contribui com esses países, cultura, esporte, economia, etc. Então, nós fomos a cada país, estudamos o que ele produzia, o que ele exportava, o que ele importava, a Câmara de Comércio, e fizemos um apanhado aqui com uma pessoa, na época, que era uma pessoa que trabalhava conosco, que era economista, fomos a cada país, fomos na América Central, no Caribe, para que viessem para cá, todos aqueles importadores, para assistir o evento esportivo, que nós amamos o futebol, e aqui conhecesse o Distrito Industrial, para comprar do distrito, porque até hoje tem lugar que nem conhece o Distrito Industrial, o que produz aqui no PIN, e naquela oportunidade nós fizemos isso. Só que depois, o doutor Rolins, que era o presidente da federação, era nosso amigo, contribuiu de maneira brilhante, inclusive até naquele momento, a TV, a TV era, era a TV Amazonas, mas era de outra rede, então colaborou para que aquilo realmente acontecesse, e fizemos aquilo. Depois, a Sul-Americana nos plagiou, e nós falamos ao Nicolau Leuch, que nós entrarmos com o processo contra a Sul-Americana, e ele mudou de Mercosul para outro nome lá, agora que eu esqueço o nome, Mercosul, Comebol, Comebol. Outro dia o Joaquim vai falar com mais detalhes a respeito, porque é um caderno de histórias, essa do Joaquim. Mas eu gostaria de comentar um pouquinho, porque eu acho que o esporte, especialmente o futebol, tem uma capacidade de mobilização, que poucas atividades humanas têm. Talvez a guerra, de uma forma muito negativa, mas positiva, capaz de mobilizar as pessoas, imediatamente todo mundo vira o rosto ou ouve um rádio para ouvir alguma coisa sobre esporte, especialmente sobre futebol. Por isso que essa observação do Joaquim, que talvez o outro lado que a gente não vê, tem um lado lúdico, de diversão, que é a Copa, que são as competições, e o outro, que é o abre-alas para se fazer negócios e para se induzir a economia. Eu acho que esse é um lado que a gente precisaria ir mais a fundo, inclusive trazer alguns especialistas aqui para abrir a vista da gente. Tem um tema, tem um tema agora, se os convidados e também os participantes concordarem. O Gabriel Seixo tem uma informação a respeito da Arena Pantanal. Se nós tivermos já o VT da Arena Pantanal, a gente aproveita e exibe, porque ainda não está confirmado, mas dois grandes do futebol brasileiro, que reúnem as duas maiores torcidas do futebol brasileiro, pretendem jogar na Arena Pantanal. E aí eu quero levar essa discussão, o tempo é curto, mas vamos ver se a gente consegue ouvir a opinião de cada um. se grandes eventos na Arena da Amazônia vão arrochar o nosso futebol ou não. Nós estamos preparados para isso? Se isso vai influir, isso é absolutamente normal. Na colina vai ter um jogo do campeonato envolvendo um clube amazonense, seja local ou Copa do Brasil, competição semelhante, e na Arena da Amazônia um jogo da Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, Libertadores. Enfim, a gente exibe um vídeo, uma matéria sobre a Arena Pantanal, e aí eu gostaria que o Gabriel trouxesse essa informação para os telespectadores e para os convidados. Exato, Amarildo. Então, a Arena Pantanal também está sofrendo com problemas de atraso, e há a possibilidade do governo do Mato Grosso trazer o Flamengo e o Corinthians para realizar um jogo teste na Arena Pantanal. Esse jogo seria em março. E, a princípio, o jogo inaugural da Arena vai ser um quadrangular. Um quadrangular apenas em times mato-grossenses. E aí sim seria realizado o jogo entre o Flamengo e o Corinthians, só que os clubes mato-grossenses rechaçaram de primeira a ideia, não gostaram da ideia de levar o Flamengo e o Corinthians para o Mato Grosso, porque eles cobram do governo do Mato Grosso dinheiro referente à verba da participação deles no Campeonato Mato Grosso. O governo do Mato Grosso não pagou os clubes nos anos de 2012 e 2013. Ou seja, o governo não tem dinheiro para pagar os clubes locais, mas vai ter dinheiro para trazer Flamengo e o Corinthians para a Arena. Então, os clubes locais se mostraram totalmente contrários a essa possibilidade, mas é claro, para o povo, o Mato Grosso é uma oportunidade excelente. Você conferiu os clubes, dois clubes com as duas maiores torcidas do Brasil, Flamengo e Corinthians. O Flamengo e o Corinthians tem muita torcida na Amazônia, com certeza tem muitos torcedores no Mato Grosso também. Então, acredito que essa, de qualquer forma, vai ser uma excelente oportunidade para os mato-grossenses conferirem o grande jogo. Não está confirmado, mas é quase certo. Joaquim Alencar, de forma objetiva, a tua impressão a respeito disso? Olha, eu, como ele colocou muito bem, inclusive ele fala muito bem, quero parabenizá-lo, você fez umas colocações bastante consistentes. Dizer que nós, aqui no Amazonas, sempre que fizemos eventos, nós colocamos clubes locais para participar, em todos os eventos, inclusive com 80% dos jogadores locais também, que dizem que aqui não tem craque, não tem jogador, mas nós sempre fizemos isso e sempre nos demos bem. Então, lá, os clubes do Mato Grosso, eles estão certos em protestar em favor da causa própria, da sua causa lá local. Luiz, Luiz Costa, você é presidente do clube, sabe onde o calo aperta, né Luiz? É verdade, olha, eu também tenho o mesmo pensamento que o Joaquim. E eu digo para você, eu fico otimista, as pessoas dizem que a Arena da Amazônia seria um elefante branco, eu já não penso assim. Até porque, se vocês lembram bem, quando anunciaram a ponte, todo mundo caiu de pau, né? Que a ponte seria uma loucura, que teria outras prioridades. E hoje está aí a ponte. Se você parar para pensar, um feriado, um dia de sábado, domingo, já está até engarrafamento na ponte. Então, a ponte hoje é uma necessidade. E eu espero, eu sou muito otimista, futuramente vamos agradecer ao Vivaldão, à Arena da Amazônia, então nós vamos precisar dela, acredite. Daniel Salles, queria a tua impressão também, Daniel, porque você olha de forma bem cautelosa, busca dados, busca informações, projeta. Isso, queria a tua impressão, Daniel. Sobre a Arena da Amazônia? É, sobre, por exemplo, Corinthians e Flamengo lá no Pantanal, e aqui, naturalmente, nós teremos outros eventos. O Amarildo, grande pássaro da Amazônia. Isso será inevitável, mesmo, dado a cultura local, Vasco e Flamengo aqui, isso é cultural, é centenário. Isso é quase uma certeza mesmo, qualquer um empresário desse vai oferecer lucro, vai deixar lucro aqui, vai lotar o estádio, até exaurir. Essa exaustão vai demorar muito, não vai acabar assim, não. Vocês vão ver muitos anos ainda Flamengo, Vasco, Corinthians, Palmeiras, Fluminense aqui jogando aqui na Arena da Amazônia. Cristóvão Nanato. É, eu acho que o Joaquim queria fazer uma observação, não é, Joaquim? É, mas já que ele mudou um pouco, eu vou chegar mais além. Nós podemos fazer aqui, inclusive, eu aproveito o momento para me colocar à disposição do governo do Estado, do Omar, que é um esportista, do Arthur, do prefeito, para que eu possa ser, assim, um consultor para eles, de maneira modesta, amazônica aqui, para nós fazermos aqui evento, trazer aqui o Barcelona para jogar contra o Sul América, contra o Faste, contra o Rio Negro, trazer o Real Madrid, trazer aqui o Baio de Munique, o Borussia Dortmund, esses grandes clubes europeus, para jogar com os nossos jogadores daqui, com o time daqui, com a seleção local, fazer o que eu sempre fiz. Joaquim, tu vai ter que disputar aqui com peso pesado. A Ernest Young, que é a grande consultoria internacional, está fazendo um estudo, vai entregar agora, em março, de como fazer essa arena ser sustentável. Vai ter um estudo sobre isso. Existem três possibilidades colocadas aqui. Eu até anotei aqui. A primeira, concessão dos direitos de uso da arena. É um modelo. A segunda, a PPP, que já está mais conhecida, que é a parceria público-privada, que eu acho que deveria ter sido feita desde o início da obra, para ser assim. E a terceira é a contratação de uma operadora de estádios, que me parece que é o que está acontecendo em Brasília, no Maracanã e em outras partes. Enfim, uma obra com esse montante, a visibilidade que se tem, a cobrança que se tem, Joaquim, tem um plano de negócio sendo elaborado aí. E que eu acho que vai estar no foco das atenções a partir de agora. Porém, eu tenho conhecimento disso, inclusive já estive com o Miguel Capobianco, algumas oportunidades. Mas eu quero dizer que a nossa realidade aqui é outra. Por exemplo, quando fizeram esporte na Amazônia, a Amazônia é um negócio diferente. Se fosse um país, era o terceiro, quarto país em dimensão territorial. Aqui o negócio é inédito, é diferente. Não adianta vir consultor internacional, que são muito capazes, eu os conheço, sei da capacidade que eles têm, mas aqui o negócio é diferente. É aquela história do caboclo lá em Minas. O engenheiro fazia a ponte e sempre ela vinha abaixo porque a água jogava e derrubava a ponte. O caboclo disse, olha, é ali que você tem que botar onde faz lá o João de Barro, faz o ninho dele, você põe acima um pouquinho que a ponte não vai ter mais problema dela derrubar. É o meu caso aqui. Joaquim, você vai ser contratado por essa consultoria, com certeza. Pessoal, nós estamos chegando ao final do Esporte Amazônia Expresso 2014. Quero agradecer a presença mais uma vez do coordenador de jornalismo da CBN Amazônia, Cristóvão Nonato. Estamos juntos. Opa, muito obrigado. Eu acho que esse programa começou lá dentro da CBN, não foi, não? Foi, começou ali mesmo, é verdade. No sorteio da Copa? Ali mesmo, no sorteio da Copa, é verdade. Bem lembrado pelo Cristóvão. Saindo do estúdio. Foi ali que a semente conquistou a... Enfim, explodiu. Não, eu quero dizer do prazer que é participar dessas rodas desde o início e que eu acho que o debate a partir de agora está na nossa mão. Não é na mão da imprensa, não. Está na mão de quem está assistindo a gente, quem está participando, quem está se articulando pelas redes sociais. A própria FIFA não é tola nem nada. Já está dividindo aí as consequências com o governo brasileiro. O Blatter já começou a cutucar, a botar a culpa para dividir um pouquinho com o governo. As cobranças serão muitas. Não dá mais para mexer com o dinheiro público e ficar de qualquer jeito. Mas eu sou um otimista, como o Joaquim é e como o Luiz também é. Eu acho que é uma grande oportunidade de negócio. São poucas as chances que a gente tem de ter uma articulação, uma visibilidade, principalmente a atenção das pessoas. Isso vem em torno muita possibilidade de negócios. E esse é o momento. Gabriel Seixas. Obrigado, Gabriel, mais uma vez, do portal Amazonia.com por enriquecer esse programa. Muito obrigado, Amarildo. Eu que agradeço a oportunidade. queria fazer uma última observação. O técnico da Suíça, o Otmar Hüspel, ele é alemão, ele declarou que ele criticou Manaus como escolha da sede da Copa do Mundo. Ele falou que, com essas palavras, é uma irresponsabilidade jogar no meio da selva, no meio da floresta amazônica. E a gente sabe que não é bem assim, né? Então a Copa do Mundo é isso. É uma oportunidade para mostrar a nossa cultura, para os outros países também mostrarem a cultura deles. É uma troca de culturas. Então a Copa do Mundo é isso. A nossa oportunidade de mostrar Manaus para o resto do mundo, como fez também o Joaquim na época do amistoso do Fátio contra o Cosmos. Então, sem dúvida, a gente tem uma excelente oportunidade. E eu agradeço aí o bate-papo com os amigos. Até uma próxima. Legal. Joaquim Alencar, você está contigo a bola. Obrigado pela visita. Eu, sinceramente, quero colocar nas palavras também desse brilhante jovem aqui, que aqui jogaram os maiores jogadores de futebol do mundo, os mais famosos, Pelé, Beckenbauer e vários outros. Os maiores e melhores e mais famosos do mundo. E nunca reclamaram. Pelo contrário, Beckenbauer ainda fez propaganda do Amazônia. Então, esses outros neófitos, que me desculpe assim o termo, querem agredir a Amazônia, eles estão equivocados. Isso aqui é um planeta diferente. É bom que eles saibam, que eles venham conhecer o que é a Amazônia, a sua biodiversidade. O que eles não roubaram daqui, a borracha, o Henri, que levou daqui sorrateiramente para levar para a Malásia. Essas coisas que eles deviam ter feito na época, os ingleses, esse pessoal. Não hoje, que ficar criticando a Amazônia. A Amazônia é um paraíso. Nós que vivemos aqui, sabemos disso. Agora, eu quero dizer também, Amarildo, que com a força que eu vejo dessa rapaziada, como o Cristóvão colocou muito bem, não é só a imprensa, não é só nós, desportistas, é o povo, porque as opiniões, às vezes, vêm de quem menos você espera. Ele tem uma opinião brilhante para dar e solucionar o problema. E mais, eu lhe confidenciei um projeto que nós temos para fazer aqui um torneio, que é um negócio inédito. Você ainda não lançou, que eu confidenciei a você, e te pedi segredo, você está mantendo. Mas é um negócio inédito, que vai ficar, se Deus quiser, outra marca do Joaquim Alencar, do Amazonas, no mundo do futebol. E nós queremos fazer aqui, com esses governantes que nós temos agora, um lugar onde seja realmente para alavancar o futebol, para que nós podamos mostrar o nosso futebol para o Brasil e para o resto do mundo. Muito obrigado. Luiz, obrigado, Luiz, pela visita. Obrigado, Amarildo. Amarildo, eu só tenho a agradecer. E olha, eu acho que nós, o povo do Amazonas, especificamente nós de Manaus, nós temos que agradecer, porque depois que foi anunciada a Copa do Mundo, se você parar para pensar, nossas ruas estão melhorando, quer dizer, o estádio veio aí, a ponte foi inaugurada, então nós não temos que reclamar, não. Está se mudando, nós temos que ter melhoria na vida, isso que a gente quer. Então nós estamos aí ganhando com isso. Obrigado a todos e uma boa tarde. Historiador Daniel Salles, obrigado por atender o convite, Daniel. Muito obrigado. Eu acho que a Copa, aqui na Amazônia, como falou um jornalista um dia desse, era uma obrigação, Manaus, aqui, ela tinha que ser a referência, ela é o centro geográfico da Amazônia legal, internacional, como falou o Joaquim, se fosse um país, seria o terceiro maior do mundo, se eu perderia para a China, a Índia e a Rússia, seria o quarto. E aqui é o centro geográfico Manaus, é uma obrigação, porque aqui representa tudo o que é biodiversidade, o futuro, e muitos sonhariam em vir aqui e não tem essa oportunidade. Tia nasceu aqui, mora aqui, a gente tem que dar mais valor a essa terra, e só quem não mora aqui, que não veio aqui, não sabe o que está perdendo. Fazer um registro final, o jornalista Tel José fez comentários positivos, a nossa região, ele conhece, parabéns, por uma parte da imprensa do Sul que tem feito bons comentários e verdadeiros. O Esporte Amazônia Expresso 2014 vai ficando por aqui. Obrigado pela tua companhia, pela tua audiência, facebook.com.br esporteamazônia. A gente volta na próxima quinta-feira, Esporte Amazônia, amanhã, 10h30 da manhã. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.